Olá meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo para repercutir a informação divulgada pelo jornalista Ronaldo Giovanelli que é também comentarista da TV Bandeirantes lá no programa Jogo Aberto onde ele trouxe a principal informação do programa nesta quarta-feira de que o Cruzeiro teria interesse e estaria sim dando um chapéu no Palmeiras Gente, vamos ser sinceros, nem os mais otimistas acreditam nesta informação do Ronaldo Sabe quanto que o Red Bull Bragantino pede pela contratação do jogador? 10 milhões de euros, isso aí beram 60 milhões de reais Vocês já viram pelo menos uma live do Ronaldo? Antes de falar uma loucura dessa, Ronaldo já fala, nós não vamos fazer loucuras Eu não sei de onde é que o Ronaldo Giovanelli surgiu essa informação Está repercutindo em todo o Brasil e teria que dar uma louca muito grande no Ronaldo para que esta possibilidade possa acontecer O Arthur seria uma boa cara? Que pergunta idiota minha Claro que seria, seria titular absoluto do Cruzeiro, um baita de um reforço Mas gente, vamos ser sinceros, será que Deus seria tão bom assim com o torcedor cruzeirense? Será que Deus de uma hora para outra e olhar para lá, vou abençoar o Cruzeiro Está merecendo, a torcida está sofrendo demais, vamos abençoar o Cruzeiro? Será que isso realmente aconteceria? Eu até separei aqui para vocês alguns cortes das falas do Ronaldo Giovanelli Vou colocar aqui na tela para vocês, para que vocês tirem as suas próprias conclusões Mas antes, deixe seu gostei e também se inscreva no nosso canal Vamos lá Olha, ele está falando que é Cruzeiro, já falou da cor, da sua camisa Mas é só o Cruzeiro que vai ser beneficiado ou não com essa informação? O mundo, né? O mundo O mundo Porque é um jogador que estava sendo cobiçado por uma outra equipe, né? Ah, não, o chapéu E aí não é um chapéu, isso é uma touca de um cara que conhece, um cara que sabe do traçado, entendeu? É o cara que fez gol, o cara que jogou muita bola Quando ele parte para cima, ele no mano a mano com o goleiro é gol É gol Só pode estar falando de gente que é fenômeno É, ele tem esse apelido, né? Porque ele teve que não só colocar o nome dele de Ronaldo, que é um nome fortíssimo É, eu conheço mesmo Um nome fortíssimo, Ronaldo, vem um fenômeno ainda Eu não sei se eu posso falar, se eu digo que você não... Peraí, o capelano, você também tem uma... Você vai cair, você vai cair Não, eu não tô querendo... Porque jogaram o chope no... Quer dizer, jogaram água no chope da mamãe Que mamãe? Mamãe Leila Mamãe Leila? Porque parece que o Ronaldo Fernão não atravessou esse negócio do Arthur aí Não, você não tá falando isso É, essa é a bomba Solta, né? Solta, legal Arthur não jogará no Palmeiras, é o que você tá dizendo? Mamãe vai tomar o chope com muita água Isso aí tá mais pra hora da venenosa Vai entender Isso vai dar uma dor de cabeça Esse chope não vai dar uma dor de cabeça violenta Eu fiquei sabendo, eu falei que eu vou guardar Mas como é que eu vou guardar? Chegar lá com os meus amigos, chegar lá com ela Então eu vou guardar uma informação dessa? Você tá dizendo que Arthur não vai assinar contrato com o Palmeiras E sim com o Cruzeiro O Ronaldo está na paradíssima Por isso que ele não assinou ainda É, bebida A mamãe vai ter que molhar Perguntaram pro bebida Você quer ir? O que você quer? Só aí, deixa eu ver Que nem o Denílson Ele tá influenciando todo mundo É, o senhor quer? Então ele falou assim Deixa eu ouvir, né? Ele falou Você tem que ouvir Você tem que ouvir o fenômeno E o fenômeno É um fenômeno É o fenômeno do bebida agora A informação que eu tenho é essa Mamãe pegou o avião e está num voo cego agora Vai ter amistoso aí, Ronaldo É amistoso hoje Então, aí depois eu fiquei sabendo hoje pela manhã Que o Everton falou Vai ter um jogo aqui, tal e coisa Um jogo de trem Com amistoso Com amistoso Eu falei Será que o bebida não vai estar? Ele falou O bebida não vai estar, senhor Será que já vai ficar essa bebida? Então, agora eu pergunto pra vocês Um volante de mais pegada É... E aí, ele jogando com um volante de mais pegada Um jogador... É... E aí, ele jogando com um volante de mais pegada Um jogador à frente E o Arthur Num sistema 4-3-3 Que é o sistema que ele mais gosta Nossa Uma baita de uma notícia Se for realmente concretizada Eu vou te dizer uma coisa, hein? Vai cair como uma luva Porque joga demais, Renata E aí, vem a informação do Ronaldo De que, bom Coincidentemente Hoje acontece o amistoso Aí, já me sopraram aqui Será que esse amistoso Já não foi um negócio Que tem relação E... Porque os dois estão parados E ficaram parados por muito tempo Até o início Do campeonato brasileiro Isso não tem Deus, eu te amo Mas se o Palmeiras Conseguir tomar uma toca do Cruzeiro Eu faço a minha entrada Aqui no jogo aberto Vestido de Smurf Eu ponho uma toquinha Me pinto o corpo de azul Aqui, fico na porta Da academia de futebol Deixa eu dar informação Pra essa galera aqui O Palmeiras O Palmeiras que estava acertado Com o Arthur Tomou um chapéu E o Arthur vai jogar no Cruzeiro Aaaaaaah Aaaaaah 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 Com o Palmeiras que eu não Eu vou falar no meu nome de Teres, bebendo A gente duvide não Que você vai ver A sua vida vai ficar um inferno, bebendo Mas eu acredito nesse cara É mesmo? Acredito, acredito Agora eu posso falar com o Arthur Então eu vou falar no meu nome de Agora eu posso falar no meu nome de Agora eu posso falar no meu nome de